Eu lhe dei todo o amor do mundo Estendi a minha mão para você Procurei solidar e felicidade Para nós dois um paraíso ia nascer Só queria me entregar aos seus carinhos Ao seu lado eu seria tão feliz Mas você me riscou da sua vida Me machucou, me recusou e não me quis Mas você não aceitou O amor que eu quis lhe dar Você foi, você foi tudo a perder E agora você vem dizer que confessa que errou Pois agora eu lhe respondo É muito tarde pra voltar atrás Meu bem, eu sofri Por você até chorei Mas agora sou feliz Não te quero mais E agora você vem dizer que confessa que errou Pois agora eu lhe respondo 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 E agora eu lhe respondo Pois agora eu lhe respondo Como você tem que fazer